A CIDADE NO BRASIL 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 E a parceria entre você e Isabel Como que ela surgiu? Vocês já se conhecem há muito tempo E já trabalham juntas? Então, eu conheci Isabel Mas um pouco tempo depois que ela mudou para Belo Horizonte A gente se encontrou em oficinas Em workshops Mas nunca tinha trabalhado junto E esse ano No fim do ano passado Eu propus a ela Que a gente desenvolvesse algum projeto junto Mas não tinha assim Um tema, um assunto Tinha uma vivência em comum Que era a vivência desse lugar Onde a gente mora Tanto ela quanto eu Que é muito próxima A uma estação ecológica Que é a estação ecológica de fechos E a gente vinha se encontrando muito Em reuniões comunitárias Onde a discussão é essa Como pensar o desenvolvimento Para aquela região Que está sendo ameaçada Pela mineração Pelo crescimento imobiliário Mas enfim A gente vem se encontrando muito nessa situação E aí a gente começou a trabalhar junto Não com esse tema Mas a partir desse encontro Nesse lugar A gente pensou E desenvolveu juntas ações Ações Que tivessem como fio condutor Essa ideia de limite De território De permissão para se estar Num espaço De escala também Da cidade Ou da paisagem Do corpo nesses lugares E aí Como que é isso Essas vivências no espaço Externo Como que isso funciona Num espaço Como um teatro Ou uma sala de ensaio E aí esses materiais Entraram E acabaram se transformando Em outras geografias possíveis Porque a princípio Eles eram tapetes Que estariam no chão Como demarcações de solos E aí no decorrer E aí no decorrer do processo Eles foram Eles foram se transformando Assim Foram contaminando tudo E aí foram Foram Crescendo Como Não o convite Mas como está sendo a experiência Do festival Panorama Para vocês E o que vocês estão recebendo Do público Então Hoje foi o primeiro dia Achei muito positivo Assim Casa cheia E um público muito diferente Do público mineiro Então a gente Como bom mineiro Observa Mas achei interessante Foi a primeira apresentação Publicou o quente No Rio? Essa foi a primeira O solo foi montado Há quanto tempo? A estreia A estreia foi em Belo Horizonte Em outubro Ah, então é super novo É Aí a gente fez novembro No feed E agora aqui No Panorama Ah, que legal E os próximos Para onde vocês vão daqui? Ah, então Agora Recomeçar Nesse processo Né De De pensar Uma circulação Para esse trabalho Não temos ainda Nada definido Assim Mas planos A questão Dos materiais Utilizados Vocês Como foi o contato Com a artista plástica? Vocês já se conheciam? Foram pesquisar? A Joana Mora também Nessa região Então a gente já se conhece Essas pessoas Todas envolvidas No processo Foram envolvidas A partir desse contato Assim De convivência E ela Desenvolve um trabalho Muito interessante Que é Com esse material Que é o avesso Da embalagem do leite A embalagem longa vida E ela desenvolve Coisas belíssimas Ela tem um trabalho Fantástico com esse material E com outros materiais Descartados Mas ela trabalha Muito com esse material E a gente propôs Para ela Que entrasse no processo Mas sem determinar E ela tinha Algumas dessas placas Que ela trouxe De um outro evento Que ela participou Que era A temática Acho que era Campo rupestre Ela fez essas placas Com a referência Da canela de Ema Que a canela de Ema Tem esse caule Todo triangulado Ela trouxe Um dia Falou assim Ah, toma aqui Tem essas coisas aqui E aí Isso foi passando Um tempo lá No nosso espaço E a gente começou A usar E acabou sendo incorporado Mas era Uma coisa Que foi desenvolvida A partir de uma coisa Que já existia Que foi sendo transformada Reutilizada, né? E aquele outro Que ficava mais aqui Esse outro Foi construído A partir de uns desenhos Que eu já estava fazendo Desde o começo do processo Que era esse Esse desenho Que é um pouco Topológico Assim, né? E tem uma referência Muito forte Da pilha de estéreo Da mineração também, né? Que é essa construção Em escada E aí a gente ganhou Esses carpetes Que também são Descartados De eventos Esses grandes eventos Que cobram tudo De carpete Tira, joga tudo no lixo E aí tem uma amiga minha Que trabalha numa ONG Que faz coisas A partir de lona Principalmente Mas aí ela estava Recolhendo essas coisas E me mandou Aí eu quis recortar eles Para fazer Essa experiência De repetir o desenho Numa forma Aí a Joana veio E passou essa costura Porque daí Eles têm essa possibilidade De se dissolver De reorganizar Foi um trabalho Muito em parceria Assim, né? De dar e devolver A partir desses desenhos No blog Tem alguns Alguns desenhos Que foram Desenvolvidos Assim Com essas Quer dizer Que essas imagens Foram desenvolvidas A partir do desenho Ou que os desenhos Foram desenvolvidos A partir das imagens Então é isso Obrigada Mas alguma coisa Sobre A coreografia em si Vocês improvisam Ou tudo é Já Tem um percurso Que é definido E a trilha sonora Ela é